Você tinha comentado comigo que você também trabalhou como telemarketing, né? Como é que foi essa fase sua aí? Então, foi o meu último trabalho de carteira assinada, né? A gente ligava pra tentar negociar dívidas de anos que a pessoa tinha, sei lá qual for, dar com a Boticário, Marisa, enfim, essas lojas, né? E aí eu fiquei um mês só lá, que foi um mês que eu ainda até virei funcionária do mês, bati metas, enfim. Mas aí também não me adaptei e meti a cara na internet mesmo. Isso foi quando eu saí de trabalhos registrados e comecei a trabalhar só pra mim, por mim mesma, na internet. Hoje aí, tá com um milhão e quantos? Você ganhou um milhão e novecentos? Tô quase batendo uns dois milhões. Aí é que tem festa, né? Orra, por favor. Mas só com o Digital Influencer, somando as pubs, tudo que você faz hoje. O que você ganha mensal só com esses contratos hoje? Meus contratos e parcerias, na minha vida de influencer, eu devo ganhar em torno de uns 60, 70 mil mensal. Tirando o Marco Digital. O pessoal sempre te pergunta lá sobre relacionamento. Tá namorando, tá solteira? Como é que tá? Tô solteira, mas tô off, gente. Tô muito focada nos meus trabalhos hoje em dia, assim. Tô muito mais aí, be, trabalhos, projetos. Então, tô off, tô tranquila. E a vida de futuro, né? O pessoal mandou essas perguntas lá no Instagram, tá? Quer saber do seu futuro. Qual que é a sua visão de projetos novos, novas ideias? Tenta, como é que tá isso aí? Então, o meu projeto, o que eu tenho agora, né? Que tá aí, acabou de sair do flor, né? O meu curso é BR, que eu já entro em detalhes daqui a pouco. Mas eu quero focar nesse mesmo, meu projeto, meu curso. Que a visão a longo prazo é essa, né? Isso, essa é a visão a longo prazo. Eu tenho alguns sonhos também que o pessoal do Instagram já sabe, já conhece. Algumas conquistas que eu almejo, como, por exemplo, o meu carro, né? And Rover, então... Então, o pessoal conhece, assim, mais ou menos alguns panos. Mas eu costumo dizer que a gente tem que primeiro realizar e depois contar, né? Então, tem algumas coisas que a gente acaba deixando por baixo dos panos mesmo pra gerar aí um clima mais misterioso.